ao maior partido da oposição. O Ministro da Educação quer ver em Portugal mais estudantes estrangeiros que paguem o valor real das propinas e ajudem as universidades a aumentar as receitas próprias. Muno Crato explicou esta tarde o alcance de um novo acordo de parceria com a União Europeia. Ainda sem anunciar os montantes, o Ministro da Educação revelou que o novo acordo de parceria de Portugal com a União Europeia contempla verbras para as universidades portuguesas captarem estudantes estrangeiros. Dentro do eixo de competitividade, assegurar fundos para as nossas universidades irem lá fora captar estudantes estrangeiros. Portanto, é um programa de reforço da possibilidade de captação de estudantes estrangeiros por parte das nossas universidades. Ou marketing? Sim, marketing em sentido geral, mas também tudo aquilo que é facilitar contactos com o estrangeiro. Muno Crato defende ainda um aumento nas universidades portuguesas de graus académicos conjuntos com instituições internacionais. Aí estamos a falar da colaboração com investigadores e professores de outras universidades, estamos a falar de intercâmbio de estudantes, estamos a falar de captação de receitas próprias, como é evidente. Mas, nos graus conjuntos, a parte de internacionalização pelo contacto entre investigadores, contacto entre professores, é muito importante. Replicar o que já se passa com o MIT ou Carnegie Mellon é um desejo do Ministro da Educação. Para isso, já foi à China e vai passar por outros países. Repórter José Miero, há conversa com o Ministro Nuno Crato à margem de um seminário sobre a internacionalização do ensino superior português.